Cara, a gente não tem nada de item, de nada. A gente não tem cor, a gente não tem munição, a gente... E a gente... sei lá onde nós estamos. E aí, pessoal, tudo bem? Você tá no canal dos Tonons, eu sou o Heitor. Eu sou a Karina. E essa é a nossa série de Resident Evil, já no episódio 15. Caraca. Ou seja, o jogo tá bem, bem, bem grande. Sim. Infelizmente, no final do último episódio, demos adeus ao Sr. Luiz Serra, que também morria no original, só que num momento totalmente diferente. Eu tinha muita esperança de que a Karina morresse. É, porque a Capcom mudou totalmente a história dele no remake. Gostei muito mais dele no remake do que no original, inclusive. Sim. Mas o Krauser fez questão de impedir que isso acontecesse e manteve a... Defendeu a timeline, né? É. Não gostamos, mas seguimos. Como alguns episódios começam em cutscene, a gente sempre começa o próximo capítulo no início do vídeo. Você foi um bom cavaleiro. Agora ele chamou buz de buz de buz de buz de buz de buz de buz nele, esperou o cara morrer para fazer um agrado. Gostei? Não vai se librar dessa, Krauser. Nossa, tem uma ponta vermelha aqui, que ficou para trás aqui. A ponta verde vem. Beleza No fim a gente conseguiu bastante recurso Eu vou tentar Acumular Tentar uns virotes pra gente vender Eu vou tentar acumular 17 pólvora Ah não, a gente já tem 18, já dá pra fabricar Ah não, mas a gente não tem A ferramenta normal Eu quero fabricar munição de magnum A gente tá com a Broken Butterfly Mas sem munição Inclusive agora que a gente já upou a Red Knight Até o final eu vou upar a soba Broken Butterfly Já pensando numa próxima run Talvez tenha uma magna infinita Quem sabe Você tá chegando Peraí, peraí O som dela ainda não Não tá saindo Gente, eu não sei se isso teve um patch Pra corrigir A gente tá jogando Na versão Day One 1.00 Ah, então você não é tão desalmada Acho que eu devia ficar Grava Bom, aí ainda acabou de avisar pro Leon Que a Ashley tá sendo levada pra Torre do Relógio E na verdade As vozes não tão saindo É O da... Como que ela chama? A Hunnigan? A da Hunnigan tá normal Mas... As demais no rádio não tão saindo Pelo menos aqui no fone pra gente Aí, ó O som de fundo do jogo continua Mas a voz não Aí, ó O Leon conseguiu Conseguimos o acesso aqui Pra voltar pro castelo Tá vendo? E aqui é o carrinho Que acho que vai levar a gente Pra Torre do Relógio Imagino eu Aqui em duas Ó, duas Quarto Uma joia roubada por um corvo safado Posso estar no ninho da ave Delica, nosso senhor E não pode valer Porque já vem que a gente passa Está no pátio Cadê o pátio? Ah, tá no labirinto Desgraça da família Salazar Aquele abominável é o Ravon Salazar Só ver uma foto dele já me dá arrepios Faça-me um favor E dê um jeito de desfigurar o retrato dele No cômodo que aparece na foto Pode ser? Não me importa como Bater nele com alguma coisa pode funcionar Fotografia anexa Qual cômodo que é? Qual cômodo que é? Tem um posto no meio e a sala tem uma cadeira O trono É a sala do trono Que tal comprar um nivo pra você? Boas-vindas Muito bem Como posso ajudar? Aqui tem recurso Vou comprar pra Magna Como já é de costume Durante as trocas Com o Mercante Eu já vou dar os avisos Se vocês puderem deixar o like Pra ajudar a gente Na divulgação do nosso vídeo Se puderem se inscrever no canal Hoje quando a gente está gravando A gente já está quase perto Dos mil inscritos Que é a nossa primeira meta do canal Obrigado Não vai acabar morrendo E ativa o sininho Porque a gente está fazendo bastante conteúdo De Resident Evil 4 Além dos vídeos Que saem todos os dias Ao meio dia A gente está fazendo lives também Em busca da platina do jogo As lives são de terça e quinta Às 19h30 Porém a gente também faz lives extras Que pra saber Quando são as lives extras Tem que estar com um sininho ativado A sala do trono é aqui É, bem mais pra frente Vamos voltar pro pátio Vamos tentar pegar todos Vamos Então vamos É, essa primeira run A gente está fazendo Tentando pegar todos os bonequinhos Vasculhando tudo Tudo que dá a gente faz A gente só não está pegando assim O que passa despercebido Mas a gente está voltando Está indo Está procurando tudo Vira e mexe A gente abre o mapa Pra ver se ficou algum tesouro pra trás Que dá a gente está pegando Até o momento Nós já pegamos todos os bonequinhos É, todos os castelhanos Quer dizer A gente A gente presumiu Que é um por capítulo Mas aí depois a gente viu Que era mesmo É E aí até agora A gente já pegou Todos os capítulos anteriores A gente já pegou um A gente tem que achar um ninho de corvo Aqui no pátio Não tem nenhuma informação Não Não Vai ter uma galera aqui, certo? Ah, vai, né? Ó Outro barulho de corvo Tem que entrar onde que eles foram Tenta subir Ver se a gente enxerga Pra onde que eles estão voando Alguma coisa Estou ouvindo um barulho Assim, já te matou, feio A gente não tinha matado esse corvo, não Tinha Será que é esse o corvo? Ele voltou What? Tá Fica olhando pra ele Não devia Posso falar? Ele vai voar pro ninho É Talvez a gente tenha que ficar de olho nele Pra ver com onde que ele vai voar Talvez ele seja imortal Tá Vamos tentar ir na direção de onde ele está olhando Precioso Precioso? Frodo? Não faz nem sentido aquele corvo ficar renascendo Se ele não for parte desse desafio Não, com certeza ele faz Porque é um desafio de um corvo Ter um corvo que não morre Opa Não, é o mesmo Agora ele caiu Tem que derrubar ele dali Tem que derrubar ele dali Ah Não Ele vai voar pro ninho Serteza Ah, é ali Mal não vai fazer Cumprimos a missão? A sinal não rima com car... Boas-vindas Tem interesse no quê? Não Ah, a gente não comprei Tá, então não era esse caminho Cortei mais ninho Provavelmente ele vai voando Ele voou pra mais um ali Tá, ele voou lá pra cima Quer ver que agora Vê alguma coisa aqui? Opa Peixe? Lana aí no outro lado? Tá, talvez a gente tenha que voltar lá Ele já deve ter voltado lá Tá Beleza Ele faz um zigue-zague muito louco aqui Né, só pra confundir a gente Vai, gorbo Mostra como faz Tá, você vai parar ali Tá Eu não era pra atirar nele aí agora Tinha que atirar no ninho só Pra ele continuar indo É Bom, nós temos 36 com 15 Temos 31 chances de eu acertar isso Então vai Vamos, amigo Tirar embaixo Vou tirar embaixo dele, né É Amarelinho Tinha um ninho aqui Aí Onde você foi agora? Ele subiu lá Cara, eu não tenho nem ideia de onde você tem que ir Sobe lá, cara, escada de novo Qual escada? Volta pra cá Vira Embaixo do ninho Cabeçado Não Embaixo do ninho Tá indo até uma porta Puxa, gente Vai Abertura na parede E aí Acho que não é aí não Mas agora ficou curioso com a abertura na parede Espera aí É Que o Leon deu um O que é isso? O Leon deu uma pesada na parede Mas o que era isso? Tá, isso eu não sei Talvez já era o ninho Olha lá Aqui era pra gente ter vindo aqui com a Ashley É Tá, esse aqui a gente perdeu Cara, eu não tô entendendo nada desse corvo Porque fala que é no pátio E aí então? Ele voltou pro lugar dele? Talvez Ah, é a joia Eu tenho que... Ah A gente já conseguiu Tem que vender A joia pro mercador A gente pegou a esmeralda Era aquilo ali na primeira Mas que bom que eu fui ler A gente ia ficar aqui até amanhã Nossa, aí é mesmo Fácil Nossa senhora Desculpa aí, gente Que tá assistindo É, faz Trazamos um pouco o gameplay Isso aí não aconteceram E vamos seguir Bom É a mercadoria que tá vendendo É, vamos vender Só a melhor mercadoria Boas vindas O que vai comprar? Pena Você é mesmo profissional Ai, nós estamos com oito aqui Volte E sempre Oh, é nóis Aqui a gente tem dois caminhos Um que a gente pode ir E outro que a gente foi A gente pode ir O caminho certo é a torre do relógio Só que a gente precisa A gente tem dois tesouros Aqui na sala do trono do Salazar Pois é E é mais a quest, né É Oh Sei que vocês estavam todos mortos, né A questão é Tipo, o que a gente pode jogar pra Posso falar? Eu acho que é pra jogar um ovo O que dá pra jogar um ovo Com os inimigos e tal E a questão é A gente não tem ovo Como posso fazer? Mas por que jogar um ovo? Eu não entendi Porque tava lá que você tem que humilhar a estátua do Salazar Foi isso que tava lendo Tem um bilhete? É Que bom Escolha mar Destruiu o quadro Eu pensei Tá farta mesmo Impressionado É Nossa técnica Boas viagens Mas como que a gente joga um ovo? Primeiro a gente tem que ter um ovo, né A gente equipe Ah, e tem uma outra coisa Talvez não seja isso Tem uma coisa Era meio que o easter egg do original Que era o que? Você Podia Sentar no trono Do Leon O Leon fazia que nem o Dante faz O Devil May Cry Tipo, assim Ele cruzava a perna e falava alguma coisa Não, não lembro o que era Não, mas Isso não é É, mas tá falando Bater com alguma coisa, né A gente pode tentar bater Não, bater lá É, eu imaginei a faca Porque ele pediu pra destruir o quadro Na verdade Pode ser E agora a gente pode voltar pra sala do trono, né A gente não vai ser jogado pra Bom, será que vai ter inimigo novo aqui? Ih, já ficou loading É aí a sala do trono? Essa é a anticâmara Mas depois aqui Nossa, já era aí O que ganha? Tem que achar o quadro aí, então Tem que achar o quadro aí, então Perceba-se Não, não dá nem pra interesse Isso aqui é o fosso Que a gente tava É um negócio que joga a gente no fosso Ó, tem dois tesouros Aqui em cima Aquele ali é o salto E tem uma galinha em algum lugar Ah, deve ser um ovo, então Pode ser Ó, Mestre Ramon Com o procedimento de amanhã Finalmente Ultrapassarei os limites Dessa casca mortal O que sobrou de mim Logo desaparecerá Magnífico O corpo sagrado É um milagre maravilhoso A lealdade que jurei ao Mestre Ramon É a única luz que ilumina meu caminho Nossos destinos estarão entrelaçados até o fim Você já havia visto tamanha lealdade? Talvez essa seja outra verduga, então Opa Não, volta É assim, ó É Mais um ovo dourado? Vou ficar com isso Onde que tá a galinha que ouve? Tem certeza que você ouviu? Tenho Ah, elas aqui, ó Aí, ó Aí, aí, o ovo Onde é que elas atacam? Tenta matar um deles Dá um ovo Não, não deu Esse aqui é o quadro dele? Aí, ó Tem que ter pra tacar logo, hein Só, amor Lê de novo, belete É, esse é o único que a gente não fez Desfigure o retrato Bater nele com alguma coisa pode funcionar Faca, talvez? Confissão de Ramon Apresado pai benevolente Abençoe a linhagem de Salazar com um martelo de ferro O pai fundador julgou os ensinamentos sagrados dos Lôs Iluminados como malignos Perseguiu seus seguidores Não só isso, ele roubou o bem mais valioso deles e o selou sobre o castelo Blasfêmia Insolência Quanto tempo passei sofrendo de vergonha Por saber que o mesmo sangue corre pelas minhas veias Finalmente, o dia do castigo chegou Ó, meu adorado Lord Sadler Eu lançarei a plaga sagrada que estava escondida sobre o castelo É chegada a hora Com a graça divina Os ímpios renascerão como parte do rebanho E nascidos como ganados Serão servos fiéis do meu senhor Nada me agradaria mais do que sentar aos pés do meu senhor e me aquecer em seu esplendor Sou o senhor humilde certo Vou ser minha luz eterna e eu bati o dedo aqui sem querer A você, eu juro, minha lealdade inabalada Dá pra ver que o que aconteceu aqui é mais ou menos provavelmente o que eu acho que o Salazar queria com a Ashley, né O rei, né, o Salazar pai do Ramon Entendia que eles eram um culto errado, né Tipo, mal Tem outro ali É ali? Nossa, pegou já Eu já peguei Não dá pra ter um ovo aqui, não? Ah, galinha, solta um ovo, Epanol Senta aí na cadeira e vê que aconteceu Vou correr atrás dela, será que saiu um ovo? Acho que não, amor Taca a galinha lá Vou sentar no troco Ah, é igualzinho o Devil May Cry A galinha Sem tempo pra relaxar Tá bom Tá bom Dá pra pegar ela, né Se eu matar ela, a gente perde a chance de jogar o ovo Jogo o ovo dourado, hein, amor Porque é o que a gente tem Mas o ovo dourado, ele é item Tipo, ele não fica aqui, ele fica aqui, ó Não Não, ele só não Ah, era isso mesmo, então? Deve resolver Eu achei que ela ia jogar o ovo o ovo mesmo Ela tá aqui só pra dar ideia, então Obrigado por fazer eu perder meu tempo Ah, essa foi por você ter Essa foi pelas suas amigas que me bateram Pois é A gente tomou um dano da galinha Caso você não tenha visto Foi no nosso primeiro episódio da série Ainda na vila E não façam isso no mundo real, tá, gente Eu só fiz o que é um jogo Crônicas da Busca 2 Outubro Oito anos antes do meu despertar Finalmente, minha nobre busca progride para sua etapa final A fusão entre humano e inseto A criada teve a graça de se oferecer para o experimento Ou seja, ela foi a primeira verduga, na verdade Colocarei todo o meu coração nesse projeto Para transcender a humanidade E deixar o Maestro Ramon orgulhoso Março Nove anos após meu despertar Realizamos uma união gloriosa A criada suportou muito sofrimento Mas muito igual Enfim, o fruto do nosso esforço Com toda sua graça Vou consagrar a essa forma de vida perfeita O nome U3 Opa, U3 Eu sei qual que é Um outro boss U3 é um número belo completo Abril Nove anos depois do meu despertar U3 Meu querido Sabu Juppesanta Foi escolhido para servir como braço direito do Mestre Ramon Mas dois não é melhor que um Chegou a minha vez de demonstrar minha lealdade Seu humilde servo Isidro Rearte O U3 O primeiro foi a serva Depois foi ele Depois foi ele O U3 É aquele que a gente enfrenta No original Nos containers Só que é na caverna A gente já passou Pode ser que ele seja um desafio Mas se bem que a gente enfrentou o Krauser ali naquela batalha de facas Ele estava em cima dos containers, né Aquele mesmo trecho é parecido com o que seria o do U3 Então não sei Não sei Não sei se mudaram alguma coisa Eles mudaram já Aí já mudou algumas coisas, né Já teve a parte do Luiz que mudou bastante As areninhas estão aqui Não me interessa brigar com elas agora Vamos voltar para a história Voltando à história Errou! Não me interessa brigar com você Quando você é chato Então você toma uma certa E não dá para ir por aqui Gastei duas Gastei duas Gastei cinco Progresso Progresso Beleza Eu pedi de dois Tenho uma ótima seleção A lenta aqui extra Vou trocar aqui Acho que por hora Não tem nada O que foi? De onde vou de sempre? Aqui não A gente não tem 4 quadrados Aqui Vamos para a torre do relógio Boas vindas Vamos para a torre do relógio O que é que precisa, né Vai ser isso, então? A vontade Estranho Aqui Vamos Lá está a torre do relógio Aguenta firme, Ashley Torre do relógio Mas não a do Resident Evil 3 Nem dou 3 Até mesmo Porque eu dou 3 Não entende Mas a gente tem um 3 remake A torre do relógio Virou uma batalha Que o Nemesis Sobe lá E estoura Um espanhol A estátua do Salazar Caraca Só que no 1 ela é mecânica Será que ela se mexe aqui? Aí vem Você é mesmo Persistente Senhor Kennedy Mas receio Que briga, velho Expulsem o intruso Ih, o avião Merda Meu Deus Eu estou ouvindo o bonequinho Aqui Nossa Dessa vez eu nem ouvi Eu estava ouvindo desde o lado de trás Eu achei que ele estava naquele lugar Onde eu fui Eu não fui no tesouro Eu não tinha visto o mapa A gente tem muito inimigo Então nós vamos ter que Ser um pouco mais propositivo Oh Tá bom, mas você está nervoso Foi mal Escorre agora Ah, ela tá animada, então. É um poço mesmo. Alguma coisa pra atirar nele? Olha, um voo aí? Ah, se é ali tem uma ronquinha perto dela. Ah, tô atindo é mentira. Porque não dá pra acertar. Nossa. Que dava. Pixel! Não, tá bom. Cara, aqui dá pra acertar aí. Só assim, Plaggers. Uhul! Toma na orelha, Salazar! Nada mal, hein? Bela. Eu vou te perceber uma coisa. Eu esqueci. De corrigir a faca. Eu não consertei a nossa faca. Calma, eu não perdi a faca. Cara, é nesse jogo. Eita! Ai, vai ser aquela bolona de espinho. Não, ela vai vir. Ai, sai da frente! Nossa, vocês são bons nisso, velho. Eu não posso... É, tem mais? Tem, eu posso continuar vindo. Eu achei que ia dar tempo. Ah, eu tô no checkpoint. Gente, é só correr. Esquece. Eu spray, não tinha? Spray não, tem cura só. Sabe como fazer alguém se sentir bem-vindo? Sai, 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 sai. Vindo a outra lá, tá vendo? Não sei. Só de estupar. Vale, comei. Ai, não. Tudo bem aqui, sim. Eu vou me buscar. Ei, não era. Não era. Vamos ali! Vamos ali! Vamos ali! Vamos ali! Eu tenho tempo! Duplex! Caraca! Caraca! É muito satisfatório Ah, bastante Aqui não dá pra subir Ah, aqui é o levador Bom, a boa notícia é que a gente já pegou bonequinhas Já, né? Já Merda! Meu colete Ah Ah, não, não Não, não Ah 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 Não Não Sobreviver primeiro Não vai dar Ah 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 Se cura Eu vou fazer a minha vida Eu vou fazer a minha vida Eu não usei? Não. Tive que usar. Cara, a gente não sabe fabricar qualquer coisa. Tá, me ajuda. Pegou. Pelo amor de Deus. Que elevador. Cara, a gente não tem nada de item, de nada. A gente não tem cor, a gente não tem munição, a gente... E a gente, sei lá onde nós estamos. No relógio. A gente não tem nada de item. A gente não tem nada de item. O Salazar vai ser o premiado. Tá, ali tem um caminho. E aqui tem uns caras. Que filho da puta. Nossa. Nossa, se ele é um nervosinho assim, é difícil acostumar, né? Acho que é porque eu já joguei tantas vezes os dois, que ele é bonzinho ainda. Ainda não tinha quebrado o coração dele. Ainda não tinha aparecido na vida dele. Ainda não tinha um nervosinho. Ainda não tinha um nervosinho. Ainda não tinha quebrado o coração dele. Eu não vou mais olhar os salados agora, já sei... Eu tenho a info... Vou matar os dois... Desenvolvendo aqui... Eu errei... Morre, por favor! Tem mais bala aqui da outra vez... Tem que ir andando devagarzinho... É bem poderzinho, vai ser... Acho que é por isso que tem que matar aqueles caras... Estou ouvindo um tesouro... Nossa, que voo de ação... Precisamos de tanta bala assim para fazer... E ficou um tesouro aqui para trás... Do mapa estendido... Eu não vou voltar... Está muito arriscado agora... Aqui está... Aqui está... Aqui está... Aqui está o mercador também... Acabou... A gente vai achar tudo... Não vai ter que combinar ela... Mas é bom... O que tem aqui em cima? Recursos... Precisamos... Tanto de recurso... Spray... Recursos... Recursos não tem... Agora é um spray... A gente está zero curas... Não... É jogo... Ai... Já tem como matar essa tia também... Ela foi... HS... Iiiiiiii... Boas vindas... Tu... Aguarda essa mulher por 40 minutos... De vídeo... É isso ai... Então enquanto você... Liga ai... Com o mercador... Deixa comigo... Dá os avisos ai... Então... Então... Galera... Vocês estão curtindo o vídeo... Deixa o like para a gente... Para ajudar... Na divulgação... Do vídeo... Opa... Dei uma enrolada... Mas tudo bem... Se não for inscrito... Se inscreva no canal... Ativa o sininho... Para receber as notificações... A gente... Além dos nossos vídeos... Que saem todo dia... No canal ao meio dia... A gente também... Está fazendo lives... De Resident Evil 4... Em busca da platina... As nossas lives... São de terça e quinta... Às 19h30... Mas a gente... Eventualmente... Abra algumas lives... Essas... E para saber... Tem que estar com o sininho... Ativado... Ou seguir a gente... Nas nossas redes sociais... Que a gente sempre passa lá... Quando a gente vai... Entrar ao vivo... E olha só... Quem que vai... Finalmente... Vai ser ousada... Eu falei... Que eu queria ter... Eu falei... Que eu tinha... Comprado ela no começo... Para um chefe... Mais para frente do jogo... Na verdade... Era para o Verdugo... Mas deu bom no Verdugo sem ela... Era para ter sido o Verdugo... Mas... Né? Sim... E daqui a gente segue... Acredito eu que... Enfim... Para o... Bom e velho... Leon vs Salazar... Que é o que encerra... Em tese área do castelo... Salvo mudanças... A gente não sabe... A gente não sabe... A gente está com base... No que a gente sabe... Do original... Mas é basicamente... Leon vs Salazar... E aí a gente vai para a ilha... Exatamente... Beleza? E a gente segue daqui... No próximo vídeo... Amanhã meio dia no canal... É isso aí... E vamos bazucar o Salazar... Falou galera... Até mais... Valeu!